Olha, mandei, agora eu vou sem me maquiar. Fala, pessoal! Hoje eu estou aqui com a Amanda Vitorazo, que decepcionou a todos nós. A cancelada da semana. Porque ela pegou o auxílio... Me pegaram primeiro, hein? Pra ir pro México. Não é verdade? E eu vou falar tudo. Ela pegou o auxílio pra ir pro México ostentar, moleque. Foi uma promessa. Nós vamos... Eu vou explicar, eu vou explicar, eu vou explicar. Eu não consigo fazer o beijo, cara. Eu vou, eu vou... A nossa alegria é contagiente demais. Porque essa história, no final das contas, ficou boa pra nós. Os caras quiseram dar um tiro e saem pela culatra. Não é verdade? Já dê o like no vídeo e se inscreva no canal. Não, assim, nessa live a gente vai falar tudo. Aquele videozinho que eu fiz, que foi pequenininho assim, foi só a pontinha do iceberg de tudo que a Amanda Vitorazo descobriu numa coisa muito feia minha também. O Carneiro. Isso aí eu não estou sabendo. Pois é, descobriram o meu sobrenome. O Carneiro também. Amanda Vitorazo Carneiro. Você chama Amanda Vitorazo Carneiro? Descobriram o Carneirão. Então, porque normalmente o sobrenome menos interessante é no meio, né? Seria Amanda Carneiro Vitorazo, que é um nome mais legal. É porque é... A mãe e pai, é verdade. E aí, exatamente por conta do pai, que a gente tiver até que abrir, enfim, que é ausente, eu não gosto do Carneiro e, enfim, por conta disso também. E Vitorazo ali mais bonito, vamos ser sincero. Amanda Carneiro. Não, meu pai nem é digno que eu assine o Carneiro. Mas, enfim, descobriram até isso, assim, sabe? Até meu nome completo. Gente, assim, muitas investigações que eles fizeram e a gente vai falar tudo agora. Vamos lá, vamos começar pelo seguinte. Na tua vida toda, você quis provar para as pessoas que você era uma pessoa rica, não é mesmo? Você teve que entrar nos Estados Unidos, você teve que falar, olha, Estados Unidos, eu tenho dinheiro. Você quis pegar uma casa financiada no banco e você falava, banco, eu juro, eu vou pagar, eu tenho dinheiro, olha como eu sou rica, agora você vai fazer o contrário. Você vai mostrar que você é pobre. Falei assim, acho que a primeira vez na vida, acho que ninguém teve que fazer isso, que é provar que você quebrou. Provar que você, em algum momento da sua vida, você, enfim, teve que ter as suas contas ali, a gente vai falar tudo isso. E aí, de fato, tive que provar. Eu trago aqui provas. Depois eu tiro uma foto e ponho. De que realmente é a primeira vez na vida. Vamos lá, você quebrou em que ano? Calma, 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 antes de mais nada. Amanda Vitorazo. Carneiro agora. Carneiro. Com sete anos, seu pai saiu fora, ficou você e sua mãe. Você teve que ir para os Estados Unidos trabalhar, foi ser bailarina de circo, que é um emprego de patricinha, hein? Um emprego de patricinha, ostentadora, trabalhou lá, mandava dinheiro para a mãe, voltou para cá e abriu uma empresa de algo que dá muita, assim, se tem uma coisa que você ficar rico no Brasil, é fazer o que você faz. Inclusive, eu fui cliente da Amanda, que é basicamente passar fitas VHS para DVD. O MBL também, a gente pegou o rolo Super 8 também e transformou, acho que para o seu documentário, inclusive. Alguns rolos de São Paulo antigo, que estavam em rolos VHS, rolos Super 8, a gente transformou. Mas vamos lá. Aí você quebrou em que ano? Porque eu te conheci em dois mil, calma aí, eu te conheci em dois mil e dezenove. Dezenove. É verdade, você apareceu lá no gabinete e tal, e aí tudo bem, tarará. E aí, isso é uma coisa até que eu falei antes de você expor a tua situação, uma coisa que pouca gente sabe. Quando a Amanda apareceu, ela falou, Arthur, tudo bem, pô, do nada eu me envolvi com política por causa da causa animal e eu vou sair vereadora em Itabuão e vou ganhar. E ela ia ganhar. E eu falei para ela, não, você vai perder. Não é? Você vai sair em São Paulo para perder, tá? É mais chance de você perder do que você ganhar, você não é conhecida, as pessoas, você não tem nenhum trabalho em São Paulo ainda. E ele nem sabia que eu estava furtida de grana. Exatamente. Perder mais. Sai para perder com a gente, mas você vai entrar no time. E ela, irmão, fez isso e depois disso ela quebrou, que é assim, que é impressionante, cara. Depois que eu te conheci, você quebrou e eu vou te ser sincero, cara, você nunca veio pedir um centavo para ninguém aqui. Gente, vem me dar dinheiro. Nada, nada, né? Então... Não, exatamente isso. Bom, vamos lá. Pai ausente, minha família é muito pequenininha, né? Minha mãe é filha única, eu sou filha única, não tem tio, não tem vô, meu vô é falecido, nono, enfim. E basicamente eu, minha mãe e minha avó, quando eu tinha 19 anos, meu vô faleceu, que era a nossa rede de apoio, e eu tive que ir para os Estados Unidos realmente, né? Porque todo mundo vai para os Estados Unidos, ah, para estudar, fazer a faculdade, ao contrário. Eu entrei na faculdade com 17 anos, tive que trancar, isso aqui também nunca falei, porque eu não conseguia pagar. Ah, então eu entrei e queria fazer relações públicas na Belas Artes, fiz ali cinco meses, não consegui pagar, saí, precisei trabalhar, aí eu fui fazer teatro, porque era o que eu conseguia pagar, e aí fui convidada para ser bailarina nos Estados Unidos. E aí, realmente eu fui, fiquei três anos, mandava dinheiro para o Brasil, na época a nona ainda era viva, então, com minha mãe e minha avó aqui no Brasil, fui, trabalhei, beleza. E aí foi até meu despertar político, um pouco. Eu falei, pô, por que que lá as coisas dão certo, aqui não? Sabe lá, qualquer pessoa que trabalha, não tem um carro apreendido, consegue ter um carro decente, consegue ter uma vida decente, e no Brasil não. Fui entender, porque lá tem o liberalismo, enfim, outro. E aí eu comecei, pô, isso aí é legal. Então, quer dizer que se a gente melhorar a política, a gente melhora a vida das pessoas, porque não é tão óbvio, é óbvio para você que está assistindo, mas para a maioria dos brasileiros isso não é tão óbvio. E aí, quando eu voltei, os bichinhos da causa animal. Fui lá no Taboão, porque eu estudei no Taboão, no Clé de Ventista, lá a vida inteira, e aí eu vim ajudar os bichinhos, tá? Falei, ah, vou ser voluntária lá do CCZ. E aí, quando eu cheguei, tinha animal mordo em Dabá, é uma coisa horrorosa, assim. Eu falei, gente, calma, tá tudo errado aqui. Aí fui, comecei, briguei com o prefeito e tal, começou uma melhoria, falei, gente, isso é política. Pode mudar, mas pode mudar até uma pequena coisa ali. E aí, encontrei o MBL e falei, gente, eles pensam igual, meu Deus do céu, eles são muito legais, eles pensam igual. E aí, o Arthur já estava eleito em 2018, no Taboão da Sé, não tinha nenhum pré-candidato com os mesmos pensamentos, assim, mais liberais e mais, enfim, uma política lá bem antiga. Falei, gente, eu vou transformar essa cidade, nossa, eu quero, enfim. E sozinha, só que assim, eu e minha mãe, eu trabalhava, e nessa época ainda, eu tinha duas empresas. Eu tinha a Lisura, que é essa daqui, que quebrou, das 9h às 6h, e eu abri uma hamburgueria das 6h à meia-noite, então todos os dias eu trabalhava... Até hambúrguer, mas ia ser diferente de Eduardo Gonçalves, você realmente tinha hambúrguer. Realmente, só que quem não foi nos Estados Unidos, foi no Brasil. Foi no Brasil. Então, assim, eu trabalhava das 9h às 18h na empresa, transformando o VHS com DVD para minha mãe e tal, e das 18h à meia-noite com hambúrguer. E fazia a faculdade EAD ainda, porque era o que eu conseguia pagar ali para fazer uma gestão pública para entender um pouquinho. E aí veio o convite da Vibera e eu falei, não, gente, não, você é candidata no Taboão, porque, assim, o Taboão da Sé, eu estava de 800 votos, assim, eu conhecia 800 pessoas no Taboão, né, uma cidade pequena, né, fácil fazer uma campanha ali de rua, porque eu já não tinha, não é que eu... Antes de quebrar, nunca tive muitas posses, né, realmente era o que apareceu aqui, que era a minha casa... Não, não, nós vamos falar disso, apareceu uma posse aqui, nós vamos falar disso. Não tinha grandes posses, mas dava para fazer uma campanha ali, tranquila. E aí, realmente, foi isso. Não, vem aqui, a gente precisa fazer um projeto, é um projeto muito maior do que uma vereança, né, um projeto que realmente você vai perder, mas que a gente tem um projeto de país, então eu falei, pô, nossa, é isso, né, não quero só mudar uma cidade, né, a gente precisa mudar o todo. E eu realmente sabia que eu ia perder e entrei na campanha de 2020, aí vocês... Ah, agora a gente vai entrar, porque eu já entrei fudida, porque foi na pandemia, eu não sabia que ia estar tão fudida assim, uma campanha de voluntário, uma campanha que a galera morava na minha casa, eu ganhava a sexta básica para fazer campanha e nunca falei, né, o Arthur era candidato a prefeito, nunca falei, Arthur, eu vou, sei lá, mas, ó, ó, eu preciso de ajuda aqui, nada, 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 nada. Vamos lá, vamos ser sinceros, quando a gente foi montar chapo, uma das coisas que mais me chamou atenção foi a quantidade de mulheres que apareceram pedindo grana, porque elas chegam assim, elas sabem que você tem que comprar cota. Você precisa comprar cota, irmão, elas falam assim, eu entrando aqui, são dois caras que você tem aí para colocar. Então, eu quero aqui, eu quero 50 mil reais do fundo. E você sabe que você vai dar 50 mil reais na mão dessa mulher, ela vai fazer tipo assim, 40 votos, porque ela vai pegar o fundo para ela, entendeu? E a Amanda nunca fez isso, a gente fez uma campanha sem fundo, enfim. Bonitinha. Quebrou, carro apreendido e não sei o quê, certo? Para chegar até agora. Para chegar até aqui. E assim, eu nunca falei nada, isso que é, assim, até agora essa história ficou comigo, comigo com a minha mãe, com os voluntários que moravam lá na minha casa, que comeu a cesta básica, inclusive o Ebert. Sim. Então, assim, eu nunca falei, nunca precisei falar, olha gente, estou fazendo uma campanha, mas, ai, eu sou coitadinha, olha, meu pai é ausente, eu não tenho dinheiro, nada, assim, e aí, isso é até legal, parece uma coisa meio coach, assim, né, mas, é, é legal até falar agora, sabe? Sim, claro. Porque todo mundo quebra, e é normal, né, a gente tem essa coisa no Brasil de que, ah, não, todo mundo... O Ebert quebrou também, fundo o MBL. É, todo mundo, né, assim, a maior parte de quem está assistindo aqui, coloca nos comentários que não quebrou. O que eu falo é o seguinte, o Pelé, pra fazer cada gol que ele fez, ele errou pelo menos uns 20. Cada gol que o Neymar fez, ele chutou a bola e o goleiro pegou, ele chutou pra fora, pelo menos umas 20 vezes. É assim, cara, na vida é assim, você vai tentar mais vezes do que você vai conseguir. Só que tem a vida do Instagram que parece que tudo é perfeito, né? Exatamente. Que ninguém quebra, que tá tudo sempre certo, que ninguém passa perrengue, enfim. Vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu? A esquerda organizou um ataque contra a Amanda e, assim, essa história, cara, virou o jogo de uma forma que ficou boa pra ela. Começou com o Guga Noblá, já, assim, é impressionante, cara, jornalista, ele dá uma dessas, né? Estado mínimo para o pobre e auxílio emergencial pra quem tem todas as oportunidades. E ele retuita aqui o Pastor Mala, que nós já vamos falar dele, falando da Amanda pegando auxílio. Vamos lá, gente. Ser liberal não é ser contra auxílio. Se você, eu já falei isso aqui 300 mil vezes, se você pegar o livro do Milton Friedman, livro pra escolher, que talvez seja o autor liberal mais próximo de toda a influência que tem no mundo ocidental, da Margaret Thatcher, do Ronald Reagan, você tem ali previsto o imposto de renda negativo, que aqui no Brasil chegou através do Suplicy, que era o renda mínima, que é um programa liberal, e depois distorcer e virou o Bolsa Família, um programa assim, é, corta e saída, exatamente, uma porcaria, beleza, mas a ideia é liberal. Sim. As pessoas ainda tem aquele, assim, ah, o liberal, sei lá, olha um morador de rua e chuta ele. Ah, vai, não quer ajudar. Gente, não é assim, né? Beleza. Aí, foi lá o William De Luca atacar a Amanda também, né, velho, beleza, tal, tal, tal. E aí, meu irmão, isso aqui é uma informação nova, acabou de chegar a minutos de a gente gravar esse vídeo. Eu não sei se você tinha visto isso aqui. O que eu tinha visto? São botes que a galera fez. Nossa, eu não vi, juro por Deus. Olha aqui, ó, você não viu? Não. Olha isso aqui, ó. Que assustador, né? Olha lá, olha lá. Igualzinho, eles denunciavam o que os bolsonaristas faziam. Ah, eles têm gabinete do ódio. Vocês são robôs. Gente, isso é assustador. Eu juro por Deus que não tinha visto. É assustador. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O texto é o mesmo. Olha aqui, ó. O texto é o mesmo. A pessoa fica postando, postando, postando. Olha aqui, ó. Você pega, é exatamente o que eles acusavam os caras de fazer. Olha aqui, ó. Quem não tem vergonha na cara, em nenhum outro lugar é você, seu fariseu hipócrita. Isso é assustador. O Flávio V07952537, ele aparentemente está muito engajado na causa de falar que você não tem vergonha na cara. Meu Deus do céu. Assim, a gente ri, mas, gente, isso é um pouco assustador, assim. Pois é. Porque, assim, beleza, isso daqui é fake, mas quem tá por trás disso, né? Porque o robô fake aqui, o gabinete do ódio, não trabalha sozinho. Exatamente. Vai ter investigação disso daí? Vamos atrás? Vamos fazer inquérito pra ir atrás de quem tá... A gente vai falar que foi o papel do Elon Musk. Exatamente. E aí, meu irmão? Pra mim, esse aqui foi o melhor. Essa daí eu descobri ontem à noite, assim. Foi muito engraçado. O Pastor Mala, né? E nós já vamos falar dele, já. Nós já vamos falar dele. No ano em que Amanda Vitorazo disse que quebrou e precisou de auxílio emergencial, ela conseguiu viajar para o México. Vai e vem do Brasil. E ela pôs aqui. Uma foto que ela tá com uma cara de 18 anos. É, assim. Assim, desconfio até da nossa inteligência. Ele não consegue... Enfim, assim. Isso foi engraçado. Isso foi engraçado que foi ontem à noite, isso daí, né? Porque, assim, primeiro, na terça-feira... Vamos fazer uma linha do tempo, né? Na terça-feira, meu Deus, Amanda foi desmascarada. Meu Deus, mentira, tem perna... Mentira, gente. Daí tem portada de transparência. Nunca falei que não. E aí, ok. E aí, enfim, gravei o vídeo ontem. Esclareci. Tudo certo, ok. Passou, acho que não. Passou, né? Eles tentaram, passou. Aí, não. Eles descobriram. Aí, eu também fico imaginando quem descobriu. Eu falo assim... Aqui, ó. Pegamos, tu, pegamos. E aí, a galera começou... Amanda, e a história do México? À noite, assim, cansada, cheguei no trabalho. Que história do México? Você precisa explicar a história do México, hein? Essa história tá muito mal contada. Aí, até eu descobri que um perfil fake começou a divulgar uma foto de 2010, gente. Vamos lá, contar a história da foto. Então, é a história de 2010. E, por sorte... E eu postei na época do Orkut, porque é tão antiga que não tinha nem Instagram na época. Então, tinha o falecido Orkut. Então, eu coloquei no Orkut. Aí, lembra que uma época o Orkut deixou a gente pegar as fotos? Porque ele fechou, depois ele voltou. É, eu lembro de uma história assim. Aí, foi em 2014. Aí, eu peguei as fotos e coloquei assim, álbuns do Orkut. E eu repostei essa foto em 2014. Quer dizer, a repostagem já tem 10 anos. É, a repostagem já tá... A gente tá ficando velho, mano. Faz 10 anos já. Então, é assim, é exposto total, né? Até a minha idade agora... Gente, assim, eu tenho que falar que eu quebrei a minha idade, o carneiro. Assim, é só humilhação. E aí, era uma foto. E aí, eu postei essa foto em 2020. Porque era o dia da Virgindinha de Guadalupe. E tinha oração de Guadalupe, tá? Fiz uma menção a Guadalupe. Até tem um comentário lá, do Livote, que ele até apareceu em outra foto. Falando assim, nossa, faltou a máscara, hein? KKK. Aí, eu coloquei embaixo, falando assim, pena que foi há 10 anos essa foto. Queria que fosse agora. Então, assim, eu... Assim, eles não tiveram nenhum trabalho de ler. Né? Nenhum trabalho de ler os comentários, de ler a descrição. Que era um TBT, aquilo. Não é que eles não tiveram trabalho, é maindo ele mesmo, né? Eu nem sabia. A nota do Twitter é o seguinte. É falso que a Amanda Vitorado tenha viajado pro México e pegou auxílio emergencial em períodos próximos. Sua viaja ocorreu em 2010, conforme exposto no passaporte dela, em seu perfil. Eu não sabia que você mexeu, que você tinha isso. Aí, eu tive que meia-noite achar isso, pegar meu passaporte e falar, gente, eu viajei em 2010, 2020, não tinha... Os caras são assim, eles acusavam os bolsonaristas, eles são mentirosos, eles estão fazendo exatamente o que vocês acusavam esses caras de fazer exatamente, cara. Vamos lá. Ah, bom, aí tem mais uma dele aqui. Enfim, aí duas horas da manhã, aí eu tirei a foto até com a minha gata, assim, tipo, a minha gata, assim, dormindo. Tipo, a cara de preocupada da Pandora, porque você tem que pegar seu passaporte duas horas da manhã pra provar que você... E assim, é... E tem como provar, não é uma coisa que, ai meu Deus, a gente vai pegar, hein? Gente, é... É comprovado. Eu não saio do Brasil, assim, é tão ridículo. Vamos lá. O Pastor Mala, ele trouxe outra descoberta. Amanda Vettorazo abriu uma empresa em abril de 2022 e no mesmo mês já conseguiu prestar um serviço no valor de 11 mil reais ao Partido União Brasil. Curiosamente, em menos de um ano, ela deu baixa na empresa e abriu uma nova empresa no mesmo ramo, porém em outro endereço. E ainda assim, tendo dinheiro para empreender, a coordenadora do MBL parece não ter devolvido o valor do recebido do auxílio. Eles não conseguem fazer uma linha do tempo, né? Se em 2020 eu quebrei, eu abri uma empresa em 2022... Deixa eu te contar um negócio, assim, rapidão. Em 2020, quebrei. Aí em 2022, depois de dois anos. Então, assim, eu quebrei, depois de dois anos eu abri uma empresa. Duas, não, você abriu duas. E por que você abriu duas? Explique. Porque o Brasil, a carga tributária é horrorosa. Era uma MEI. E aí você abre a MEI e você, enfim, não sabe tanto, assim, de tributação e tal. E aí a MEI, ela tem um limite pequenininho ali, aí depois que passa isso, enfim. Seu contador te orientou a sair disso daí? Meu contador falou assim, isso daqui pra você tem que abrir outra porque não é mais MEI, categoria, nananana. Eu nem sei, mas o contador falou, e aí eu abri outra, mas assim... Assim... E com o meu nome, assim, né? Ela abriu duas empresas em nome de laranja dela própria. É, aí... Não, teve outro que é legal isso também. Não, porque assim, ela recebeu numa empresa chamada Amanda Vetorazo. Isso é muito bom, né? Porque se não me engano, tem uma regra que a MEI tem que ser seu nome. É, é porque a MEI, ela é muito simples, então você não escolhe o nome. Então você pega e já vai o nome, o seu nome. Só que assim, olha como... Pois é, velho. Pois é, Brasil. Aí ele descobriu outra coisa. Essa aqui é a melhor. Lula é tão bom, presidente, que o carro que a Amanda Vetorazo declarou com valor de 10 mil reais em 2022, em 2024, vale o dobro. O carro dela é o único que valorizou ou ela informou o valor errado. Vamos lá, meu querido. Primeiro lugar... Ah, eu peguei uma fotinha, gente, que você precisava mostrar coisa fofa. O Fox que você pegou, ô meu querido, não é esse da imagem. O Fox da Amanda é essa coisa aqui, ó. Que por acaso, o Miranda bateu o carro dela. O Miranda bateu, indo numa gravação. Tira foto pra ela e ainda por só, porque assim, quem é que tira foto do carro? Só o hétero top tira foto do carro, né? E nem o carro que dá pra sentar, né? Esse é o carro da Amanda, velho. É o outro modelo de Fox, mais antigo, todo arregaçado. E eu tenho... É muito humilhação, sério. Tem que procurar. Eu já andei nesse carro, já tinha uma história nesse carro, já zoei você por causa desse carro. Mas o fato é o seguinte, amigo. Deixa eu te explicar uma coisa. Se um carro usado valoriza e isso aconteceu, isso significa que o país tá indo mal. Se você tem um carro que ele ficou mais velho, ele ficou mais usado, novos carros surgiram, ele está mais defasado e ele vale mais, significa que o poder de compra das pessoas está diminuindo. Isso significa que o presidente é ruim. Entendeu isso, cara? Ô, ô, cara! Ô, vamos lá. Vamos lá. Para terminar o assunto, para a Amanda Vetorazo, auxílios e benefícios sociais não passam de assistencialismo, menos quando ela pega. Aí ele põe dois tweets. O primeiro é esse aqui. Felipe, você não sabe o desastre econômico que pode estar incentivando nessas cidades. Passe livre, auxílio, tudo isso irá gerar um impacto orçamentário tão grande que apenas dando calote nos gastos irão conseguir realizar. Coloque a mão na consciência, menino. E aí ele pôs outro tweet. Será que o Bolsonaro quer utilizar a estratégia petista de utilizar o auxílio em ano eleitoral para ganhar votos com assistencialismo ineficiente? Óbvio que sim, mas os gatos bolsonaristas se esforçam para defender o populismo em ano eleitoral. O fato é o seguinte, amigão. Primeiro, você confunde. Passe livre com auxílio. Começa por aí. São coisas absolutamente diferentes. Segundo ponto. Auxílio emergencial é uma coisa. Abuso de políticas de auxílio, inclusive em véspera de eleição, é outra. Por exemplo, o Kim votou a favor do auxílio emergencial, que foi articulado pelo Lira, que era outra história. Isso é uma coisa. Pandemia, suas precisam. E o Kim votou a favor. O Emberi apoiou isso daqui. Outra coisa é você fazer assim como o PT fez. Ou assim como o Bolsonaro tentou fazer na véspera de eleição e abusar da ferramenta auxílio, que foi inclusive a gente chamou de PEC kamikaze, extrapolando o orçamento, tá? Pra ganhar voto. São coisas diferentes, cara. E é o ano. Exatamente. É 20 de setembro de 2022. Mas enfim, o cara que não consegue ver aquela foto do México, entender que ela tem 15 anos de idade, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Essa aqui é muito boa também. Amanda Vitorasa quebrada de Talvaté. E ele põe quatro fotos. Você tá aparentemente ostentando. Assim, ó. Eu sou rica. A primeira é essa aqui. Eu não entendi, velho. Quer dizer que todo mundo que é São Paulino é playboy? Que passa na... Ou que tira uma foto na rua. Não pode tirar foto na rua, aparentemente. Essa camiseta é verdadeira? Sei lá. Essa camiseta é bem, bem antiga. Essa camiseta... Enfim. Então assim, a primeira ostentação é tirar uma foto na rua na frente do estádio. Sim. Bem... A segunda é você comer um pé que coloca KS, cara. Com a sua própria mãe e uma outra pessoa aqui, velho. Que era voluntário de campanha, o Livote. E na rua de casa, tá? Assim, será que não foi no México? Será que não tem uma pimentinha aqui? Precisa investigar essa foto, hein? A outra é você aqui num... Stand-up. É um stand-up? É. Falaram que sim. Enfim. Você alugou isso daí? Não, e assim, eu tô... Será que marco eu estou, né? Será que eu estou nas ilhas gregas, talvez, fazendo isso? Não. Eu estou no Guarapiranga. Na represa aqui do Guarapiranga. Que eu fui, inclusive, fazer um vídeo de pré-campanha falando da represa. Ah, então isso foi um vídeo público. Foi. É. Foi uma foto pra fazer um vídeo. Não sei se o vídeo saiu, mas a foto foi pro vídeo. Pra falar da represa de Guarapiranga, aqui de São Paulo. Sim. E aí foi emprestado por um outro voluntário, o Felipe Ford, que, enfim, tinha esse caiaque, esse stand-up. Assim, muita ostentação aqui no Guarapiranga. E a outra é você aqui. Fazendo um vídeo de campanha. Fazendo um vídeo de campanha com o Mac, que, assim, é muito novo esse Mac, né? Não sei, eu não tenho a menor ideia. Gente, eu trouxe nos Estados Unidos esse Mac, sei lá, 2010 também. Foi provavelmente quando eu fui pra lá. Então, assim, um Mac extremamente antigo, no qual eu tenho até hoje, com muito orgulho, ele ainda funciona, é velhinho. Mas um Mac extremamente antigo, de, sei lá, oito... Ele não sabe num... Meu Deus, cara. Mas o PF me pegou, assim. Devo confessar que a ostentação ali do meu Paris 6 me pegou. Vamos lá. Aí, ele traz mais uma, né? Amanda Vettorazzo quebrou em 2020, em 2022 já tinha recuperado tudo e ainda aumentou o seu patrimônio. Quero quebrar assim tão bem. Então, vamos lá. Amanda, que tinha 241 mil reais em 2020, agora tem 255. Que patrimônio é esse, Amanda? Primeiro que eu nem tenho, né? Porque ele não sabe fazer uma... Aí depois você coloca da prestação da casa. Ah, é, você tem o print aqui. Tenho, tenho. É a sua casa. Que eu pago. Ela, acho que teoricamente é da caixa, né? Porque eu ainda falo... E assim, e assim. Vamos lá, vamos lá. Amanda é tão rica que ela teve que pausar o pagamento das parcelas dela. Tá aqui, vou colocar o print na tela. Sim. As parcelas dela foram pausadas. Bom, tem uma casa que a gente comprou quando eu tava nos Estados Unidos, que é... Você vê um valor pequeno, né? Sim. Pago há 30 anos. E foi pichada e vandalizada por vocês. Legal também, colocar isso. Essa mesma casa. Lembra, Léo? Coloca a medição, a foto da pichação. É, então assim, uma casa que como um bom brasileiro a gente tem que pagar durante 30 anos. Eu paguei durante 10 anos, então acho que ela ainda é mais da caixa do que minha. Teoricamente. E na época da pandemia a caixa deu esse... Essa pausa emergencial de pandemia que eu fiz uso também. Daqui a gente vai falar, ah, ela pausou a caixa. Claro, porque você não tinha dinheiro. Imagina, né? A prestação, o auxílio não paga a prestação. Então, de fato, ali pausei também a casa. E aí ele coloca um patrimônio. Mas não é patrimônio. Não terminei de pagar. Então assim, também nem sabe essa diferença. Vamos lá. Mas, Amanda... Aí sim a Amanda descobriu uma coisa, né? O senhor pastor Mala já foi compartilhado pela Choquei. Lembra do começo do vídeo, quando a gente começou a falar, né? Quem que tava por trás? As coisas começam a fazer sentido. Entendi. Não é mesmo? E pra finalizar, nós vamos reagir... Amanda, coitada, ela não aguenta mais reagir a isso. Nós vamos reagir, acho que pela terceira vez ao vídeo da nossa querida Sinara. Ah, sim. Eu vou ter que ganhar por insalubridade. Vamos lá. Vamos ouvir? Vamos lá. A tiazinha é muito louca. Tá gagá, né? Muito bom pra quem gosta de ver a falsidade do MBL ser exposta nas redes sociais, né? Eles provarem um pouquinho da maldade que eles fazem com o padre Júlio, né? Dar o troco pra eles, né? Dos ataques que eles fazem ao padre Júlio. E aí, hoje, foi o dia da coordenadora nacional do MBL, uma tal de Amanda Vettorazo. Cuidado, pessoal de São Paulo, tá querendo se eleger, viu? Cuidado, hein? Abra um olho aí pra essa liberal da Xopi. Liberal da Xopi. E aí, um perfil do Twitter chamado Pastor Mala Cheia, né? Uma paródia do Pastor Malafaia, encontrou, encontrou no portal da Transparência, que a tal Amanda Vettorazo, defensora feroz do Estado Mínimo, adivinhem, pegou dinheirinho do auxílio emergencial, gente. Pegou dinheiro do auxílio emergencial. É a velha máxima, Estado Mínimo pra mim... Não, Estado Máximo pra mim. Oiêêê! T'á gaga, Júlio. Não é isso? T'á gadar, coitão. Coloca aí o print do portal da Transparência, por favor, Tati. Olha aí, ó. Amanda Vettorazo, carneiro, recebeu... Não, Paulo, eu acho muito engraçado, porque ela fala... Parece aquele evento de interior, assim. Com você! Amanda Vettorazo! Não, pegou. Pegou um auxílio palabras... Olha, com vocês é ela! E cuidado! 7.200 do governo, do governo que ela diz, não, o governo não pode dar auxílio, né? O governo não pode dar auxílio. E aí o mesmo perfil que desmascarou a Amanda, colocou o apelido dela de liberal da Shopee. Essa ficou muito boa. Chegou um programa liberal da Shopee. Espera, você está chata. E está do máximo para o bolso deles. Amanda Vettorazo é a garota propaganda. Liberal da Shopee, né? É muito patético. O mais engraçado dessa história toda, ela soltou hoje, hoje também, um vídeo dizendo que quebrou na pandemia, gente, que ficou dura, que não podia se manter, embora na sua relação de bens à justiça eleitoral tenha um imóvel e um carro, tá? Nossa! Um Fox batido que o banco pegou e uma casa que é da Caixa. Meu Deus, velho, vamos lá. Mano, é muito engraçado, essa galera é muito louca, né? É muito tosca. Nessa hora o estado é bom, né, Amanda? Nessa hora você... Por que você quebrou? Por que eu quebrei? Por que você não se escoçou? Por quê? Eu não vou botar o vídeo dessa senhora, não, pra não dar mole pra ela. Ah, não vai dar mole, ó o dedinho, ó, ó, não vai dar mole pra ela, não! É muito louco, essa galera não quer escrever o MDL. M3L, pra não dar mole. É, ó, ó o dedinho, ó, não vou dar moral pra ela, não. Meu Deus, não vou lá. De pegar o auxílio emergencial, você não pescou, Amanda. Ah! Não, é pescando! Por que eu não pensei nisso? Tem que pescar, Amanda! Ué, pegando bolsa auxílio do governo? Ela falou... Não, é você... Eu realmente não entendi nada, bicho. Ela falou assim... É aquele negócio da vara, do peixe, aquela... Ela tentou fazer isso, mas ela não conseguiu. Então ela falou assim, Amanda, por que você não foi pescar? E ela não deu continuidade, entendeu? E aí eu parei pra... Por que eu não fui pescar, né? Porque assim, eu precisava pagar a conta de luz e de água e realmente comer. Por que eu não fui pescar no Guarapiranga ali, né? Eu já tava com o meu caiaque ali. Uma pessoa que defende a meritocracia, como é que quebra assim? Essa parte é muito boa. Ai, meu Deus. Uma pessoa que defende a meritocracia, como é que quebra assim? É justamente... As pessoas não entendem o que é meritocracia. Elas acham que assim, ah, você olha o playboy lá, herdeiro, ah, ele tem mérito. Não, pelo amor de Deus. Mentira tem perna curta, né, Amanda? Mentira tem perna curta. Tem mesa, né? Descobriram também que durante a pandemia, ela postou no Instagram que tava no México. Tava no México? Usou o dinheiro? Tava quebrada que tava no México? Agora, sabe o que eu falei até na live? Você vai ter que pagar... Desculpa. Você vai ter que provar que a Amanda usou o dinheiro do auxílio pra estar no México. Você replicou a mentira? Então, beleza. Mentira tem perna curta. Vamos lá. Usou o dinheiro do auxílio emergencial pra ir no México? Conta direito essa história aí, Amanda. Coloca aí o print. Olha lá, ó. Ela falando que tá na Basílica de Guadalupe, na cidade do México, em... Durante a pandemia. Em 12... Eu falei isso, hein? 12... Você tá imputando que eu falei isso. Opa, não tô conseguindo ver a data. 12 de novembro de 2020, é isso? 12 de dezembro. Essa senhora Menezes é tipo... É um meme, né? Ela é a versão má do seu Zé da Paulista. O seu Zé é gente boa, ela não. Mas assim, né? Vamos lá. Desculpa, sua Zé. Ela postou lá da cidade do México, enquanto dizia que estava quebrada. Quem é que acredita nessa gente? É dezembro. 12 de dezembro de 2020, a Tati tá falando aqui. Essa é a pergunta que eu faço. Quem é que acredita nessa gente, MBL, gente? Nunca prestou. Até o que eu falei na live. Cara, você quer criticar a gente? Tem um monte de coisa pra você criticar. Mas não adianta você criticar aquilo que não condiz com a realidade. Tipo assim, ah, o Kim, meu, quem é que acha o Kim inteligente? Não, quem é inteligente? Não, pô, MBL é irrelevante. O MBL não é relevante. É o que eu falei na live. É a mesma coisa que eu falei assim. Quem é que acredita no Lula? Sim, tem um monte de gente que acredita no Lula. Sim. Ah, o PSOL aí tá um lixo, tá indo pro esgoto. Não, não tá. O PSOL tá crescendo. Sabe? São dados, né? É fato. São dados da realidade, exatamente. Nunca prestou. Nunca prestou. Não só porque um dos seus principais membros foi lá pra Ucrânia assediar mulheres e acabou... Quem será? Acabou caçado. Não só porque eles não param de inventar fakes contra o Padre Júlio. Ah, quem inventa fake? Não só porque eles, durante, fizeram... Você vai ter que provar que eu assedi em mulheres e você vai ter que provar que eu inventei uma fake news sobre o seu Padre Júlio Vacellotti. E você vai ter que provar que eu estava no México em 2020. Exatamente. Com o dinheiro do auxílio. São três, né? São três. Já pode pedir música no Fantástico uma vez só. Fizeram durante o golpe contra a Dilma. Ah. Não tem... Nunca trabalharam. Nunca, nunca. Eu desafio vocês a encontrarem algum membro do MBL, assim como os Bolsonaro... Os Bolsonaro. Que tenha trabalhado na vida. Não trabalha. É só uma crítica vazia, assim... Ah, você nunca trabalhou. Ela nem te conhece, velho. Tipo, você ficou conhecida aqui há três anos. E ela duvida, assim, todo o Doni Belli e todo o Bolsonaro... É, tudo junto. Ninguém nunca trabalhou. Metade do Brasil nunca trabalhou, então, né? Porque metade do Brasil votou no Bolsonaro. Assim, metade do Brasil nunca trabalhou. Nossa, cara. É uma coisa, assim, tão vazia mesmo. Tipo assim, ah, você nunca trabalhou. Ninguém acredita em você. Você é feio. É tipo o fascista deles no final. Tipo, recua fascista. Ponto. Não trabalha. Né? Defende a iniciativa privada, mas estão aí trabalhando para se eleger, para mamar nas tetas do Estado. Na iniciativa privada, eles nunca trabalharam. Ah, não. Quem trabalha... Eles lá foram trabalhar na iniciativa privada. Está cheio de processo. Está cheio de processo. Né? É, é. Uma hora, uma hora, a gente vai precisar, sabe de quê? De uma CPI do MBR. Faz tempo que eu peço isso. Mas esse pessoal precisa ser investigado e precisa ser defenestrado. Nossa, o que eu falei também, a gente já foi investigado. Já fizeram, inclusive, busca e apreensão no nosso escritório. E nós somos o único movimento que abriu as contas, não só do movimento, mas as pessoas em volta. E a justiça deu um carimbo. Não tem nada de errado aqui. Faz, MST, faz isso aí. É? Faz isso aí, MST. Já deu também, né? Pelo amor de Deus, assim. Chega, chega. Não aguento mais. Aqui, nossa, depois eu vou precisar tomar um banho de, sei lá, de alguma coisa, porque não aguento mais. Maluquinha, né, gente? Um banho de Guarapiranga. É, um banho de Guarapiranga com meu PF. Ostentador, depois de tudo isso que eu passei. Pois é. Essa é a nossa resposta. Obrigado, Esquerda, por mais essa história. O MBL ficou nos trends, sei lá, desde que virou o ano. É só o MBL nos trends. Essa história serviu pra mostrar a trajetória de Amanda Petoraz até agora. E, assim, só deixou o nosso público ainda mais admirado por ela que nunca tinha exposto esses trunfos da sua vida. Não é mesmo? Sim, e assim, e mostrar que todo mundo quebra, vira uma coisa até meio coach, assim, sabe? Todo mundo quebra, isso é normal da vida. E você quebra e você volta e você luta e você consegue, sem se vitimizar, né? E, enfim, eu acho que quero agradecer também o apoio de todo mundo, porque no começo todo mundo, opa, calma aí. Porque eles são tão maquiavélicos, assim, que eles começam a jogar coisas sem falar. E aí, depois você fala, então tá bom, então vamos mostrar. E aí eles começam a se desesperar, a mostrar, enfim, fotos que não existam. Obrigada por me dar essa oportunidade de apresentar a minha vida pra vocês. Muito bom. Um abraço. Vamos questionar tud.